Fala Fiel, beleza? Tá aqui pra fazer o pós-jogo de Corinthians 3, Ceará 1. O jogo acabou agora há pouco na Neoquímica Arena. Uma boa vitória do Corinthians. A estreia de Renato Augusto, que fez o terceiro gol. O Silvinho, que, aleluia, fez a alteração correta e o colocou em campo. Ele conseguiu melhorar o que já estava bom na equipe. E o Adson, que fez os dois gols, jogou muito bem esse jovem promessa do Corinthians. Essas e outras informações nesse vídeo. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e vai Corinthians! Trazendo aqui então pra vocês os números do jogo de Corinthians 3, Ceará 1. Tô aqui no site SofaScore. No primeiro tempo, posse de bola 62% para o Corinthians e 38% para o Ceará. Finalizações 5 para o Corinthians, 6 para o Ceará. Finalizações no gol, 2 do Corinthians e 1 do Ceará. No segundo tempo, posse de bola 60% para o Corinthians e 40% para o Ceará. Finalizações 2 para o Corinthians e 9 para o Ceará. Finalizações no gol, 1 para o Corinthians e 5 para o Ceará. De um primeiro tempo impecável da equipe corintiana, que fez os dois gols com o Adson, em jogadas muito bem trabalhadas pela equipe, com passos certos, com posicionamentos corretos. E foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos a estreia de Renato Augusto, que fez o terceiro gol, um golaço. E logo em seguida, acabamos levando um gol do Ceará. Aí a equipe deu uma recuada, mas conseguiu manter o resultado e obteve a vitória. Neste jogo, uma partida muito importante. Vamos conferir agora a classificação no momento do Campeonato Brasileiro, que tem o Atlético Mineiro em primeiro, com 37 pontos, o Palmeiras em segundo, com 32 pontos, o Fortaleza em terceiro, com 31 pontos, o Red Bull Bragantino em quarto, com 28 pontos, o Flamengo em quinto, com 27 pontos, o Atlético Paranaense em sexto, com 24 pontos, o Ceará em sétimo, com 23 pontos, o Santos em oitavo, com 21 pontos, o Corinthians em nono, com 21 pontos, na zona do rebaixamento, o Cuiabá em décimo sétimo, com 15 pontos, em décimo oitavo, o América Mineiro, com 14 pontos, em décimo nono, o Grêmio, com 10 pontos, na vigésima posição, a Chapecoense, com 4 pontos. Então é isso, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o canal com seus amigos, e vai Corinthians! Valeu!